E aí galerinha, eu sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você quiser comprar, cadastrar, entre em contato aí com a Gi, tá bom? E hoje eu vim mostrar essa belezinha que a Tupperware trouxe. Eu fiquei muito contente quando vi que é a tacinha cristal 250ml. Essa tacinha aqui, gente, ela é de policarbonato, pode ir no micro-ondas e você pode usar pra colocar a sua sobremesa, pode usar pra servir a visita, colocar um danônico, uma granola, um cereal, né? Enfim, gente, uma frutinha picadinha, né? Então você tem N formas de utilizar essa tacinha e o que eu acho legal, você pode empilhar. E é leve, levíssima, né? Então assim, ó, uma R$29,90. Comprou quatro? R$17,90 cada. Compra logo umas doze, deixa no cantinho do armário, quando a visita chegar você já tá, né, preparada, não tem que ficar pensando onde vai colocar o seu suvete, o seu bolinho, enfim, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse produto. Se gostou, queiram comprar comigo, R$19,90,378,854 e até um próximo vídeo, galera. Beijo, tchau, tchau!